Graças a Deus, meus irmãos, vou gravar mais uma vez a música Galatas 4, de Comunhão e Adoração. Espero que essa música possa te abençoar também. Tonalidade de Sol maior. Vamos começar pela introdução. Ele faz Dó com sétima maior e nona. Então vamos passar aqui, ok? Tem um dedilhado aqui. Ok? Aqui. Ré com I. Aqui temos Ré com baixo Mi. E Fá com sétima maior e Sol. Do you know o repete aqui? Ré com Mi. E Fá com sétima maior e Sol. Mais uma vez linha de baixo. Lá menor com sétima. Dó com Ré. E Dó com Sol. E Sol. E para voltar, faz um Fá maior com sétima e Sol. E voltamos. Lá menor. Do com re, do com sol e sol. Nota de passagem, do com re para preparar. E vamos à música. Me coloco sol, ok? Con sete maior, mi con sete maior. La menor con sete maior. I con baixa, depois la menor con sete maior con sol. Para ti, re con faça unida. Ti oferecer, do com re. Un sacrifício. Un sacrifício. Si menor con sete maior. Señor, mi menor con sete maior. I su meu pai. Si menor con sete maior. Nuevamente. E depois mi menor de amor. Fá con sete maior e sol. Preparação. Continuamos. I con todo. Oh, quim con nona. Do com sete maior. Do com sete maior e nona. Do com sete maior e nona. Deu meu viver. Re con mi. Fa com sete maior e sol. Ok? Exaltarei. Exaltarei. E. Re con mi. E fa. Sete maior e sol. Tu és digno agora. Tu és digno de la menor. Lá menor. Do com re. E adoração. Mi bemol. Fá. E sol. E volta aqui. Com do com re. E adoração. Mi bemol. De novo. E está justamente aqui. Continuamos na música. É. Depois vai para o coro, né? Quem é esse Deus? Vamos fazer isso. Finalzinho. A segunda vez tem. Não faz mi bemol. Faz direto. Do com re. E adoração. Do com sol. E sol. Tem nota de passagem. Do com mi. Aqui. Re con fa sonido. Sol. Quem é esse Deus? Vamos lá. Quem é esse Deus? La menor com séptima. Que tornou. Sol com si. Pode ser. Do com séptima maior. Aqui temos um re diminuto aqui. Re sonido diminuto. Entregando. Pode ser sustituído esse re por um si. Ok? Si com baixa em re. Pode ser também. Então. Vamos lá. Quem é si? La menor. Que por nos. Sol com si. Do com séptima maior. Entre. Ok? Mi menor. Gando o seu filho. Sol com la. Lona. Aqui ó. Filho na cruz. Sol com la. E depois la com séptima. Na cruz. Do com re. Do com baixo em re. Re. De passagem. Resgatando o perdido. La menor com baixo em fa sustenido. Ou então fa sustenido diminuto. Resgatando o perdido. Seis. Seis. Pode ser? Ok? Das trevas. Mi menor com séptima. Para luz. Re con do. E do. Continuamos. Foi sua prova. La menor. Foi sua. Cosétima. Sua prova. Sol com si. De amor. La com do sustenido. Do com re. Ok? Jesus está bem presente aqui. Vamos lá. Aqui. Não está cabendo na folha. Vamos subir um pouquinho aqui. Ok. Temos aqui. Jesus está bem presente aqui. Sol. La menor com séptima. Sol com si. Do com séptima mayor. Agora. Re sustenido diminuto. Mi menor com séptima. Sol com la. Depois la séptima. Do. Do. Com baixo em re. E re. Ministrando. La menor com fa sonido. Ministrando. Sua grasa. Grasa. Ok? Si sechi. Con oranches aqui. Continuamos. Deixa ver aqui. A segunda coluna. Mi menor com séptima. Dando. Mi menor com séptima. O direito. Ré com dó. E dó. Lá menor com séptima. De se chamar. Dó com ré. De filho. Aqui temos a parte do interlúdio. Temos a parte do interlúdio que são assim. Dó com séptima menor. Dó com séptima. Vamos voltar um pouquinho. De ser chamado de filho. Dó menor com séptima. Dó menor com séptima. Mi bemol. Dó. 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 Fá. Quarta. Fá com sol. E de novo. Dó menor com séptima. Dó. 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 Uma vez mais. Dó. 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 Ok? E vai de novo. Me coloco diante de ti. Isso já fizemos. Nós podemos voltar para ver como que é a estrofe. Depois o coro de novo, como já fizemos também. Não precisa voltar, né? Aqui tem uma mudança. Talvez fizemos o finalzinho Resgatando o perdido das trevas Pra luz Foi sua prova de amor Mudas de tom, né? Dó sostenido com Ré sostenido E temos que continuar aqui Dó sostenido Está bem presente Cante em mim Ok, sol sostenido Com Dó Então Jesus está bem presente Em mim Sostenido Mi Diminuto Seu espírito Fá sostenido menor Fá menor com 7, me desculpe Dirito clama Aqui temos um sol sostenido Com baixo em si bemol Si, está falando si 7 Dó sostenido Opa, onde estamos aqui? Desculpen, estou tocando outra coisa Ou não Espera aí Estou perdido aqui Ah, está certo Estou olhando para outra tela aqui Seu espírito Mi Diminuto Seu espírito Fá sostenido menor com 7 Sol sostenido com baixo em si bemol Amar Amar Con 7 Fá sostenido Apar do sostenido Do sostenido con mi bemol Amar Como bemol Amar D twenty Minselando si bemol mais uma vez Con sol Sostenido Fá sostenido Do sostenido Dобщa To 7 Amar Amar D hooku Amar DDire Fá menor com sétima, o direito, ok, continuamos o finalzinho agora, para finalizar, Dizé chamado, Fá bemol menor com sétima, Sol sustenido com baixo em Dó, de novo, depois Dó sustenido, Dê sustenido, e para finalizar, Dê sustenido com baixo em Dó, Fá sustenido, Dê sustenido menor, E depois, Sol sostenido. Ok? Espero que possa te ajudar alguma coisa, algumas notas. E que Deus abençoe sua vida e seu ministério também.